Música Apita o árbitro Olivaldo José Alves Moraes, CBF, começa o jogo no estádio Bampará, Bairão. Remo e Tapajós, quarta rodada do primeiro turno do Caio G2. Bola na direita lá para o Ricardo Luz, tenta avançar o Leão. Marca firme ali o Tapajós, recupera a posse de bola e vem avançando. Olha a bola, boa bola pela esquerda, a corrida é boa para a chegada por ali do Bambelo. Toque para o gol! É do Tapajós! Na marca de dois minutos, numa defesa do Remo que ficou vendo. Chegou o ataque pela esquerda, o cruzamento do Bambelo. Jogada de linha de fundo e chegou o Tárcio, mandando para o fundo do gol do Vinícius. Essa não deu para o Vinícius, está no fundo da rede, sai na frente o Tapajós. O Boto Santarém tem muito futebol pela frente ainda, são cinco minutos. Olha a bola esticada, a chance do Remo chegando pela primeira vez pela direita. A tentativa, pintou o passe do Bingo para o Brenner, bateu, ela vai saindo pela linha de fundo. Os Tapajós não param, já está de pé o Elenilson e a bola está valendo. Bom passe do Gedosa, chegada para o Brenner, lance bom, cortou, chega a cobertura. E ele reclama, reclama desesperadamente, a gente, uma falta quente. Está quente o jogo, os jogadores vão para cima do árbitro, o Olivaldo José Alves Moraes. Mais uma vez o lance, como o Brenner domina, ele escorrega tocando o braço na bola. O jogador do Tapajós escorrega no gramado, o Matheus Hermônio, acaba tocando no braço. Vem o Remo, bola levantada, olha, de cabeça, gol! Subiu a bandeira! Gol invalidado do Remo! Colocada a informação e a decisão do árbitro. Nesse lance, olha, Bruno Alves sobe e você participa pelo Arrubo Portal Cultura. Participe, dê o seu ponto de vista, torcedor. Diga aí a sua opinião, o seu ponto de vista é sempre bem-vindo aqui no Arrubo Portal Cultura. Olha o Remo chegando com o Brenner. Ganhou o lance, invadiu a grande área, caputizar o mado. Esperta a defesa do Tapajós ali, acabou impedindo o lance, mas o Remo segue no ataque. Pela direita, a chegada do Bruno Alves, invade a grande área, o toque para trás. G2 bateu, pega já, deu. Mais uma boa chegada do... E aí o clube do Remo. Trabalha na intermediária, G2. Deu passe mais à frente, para o Brenner. De costas para o gol. O toque de lado, Bruno Alves. Olha a chegada do Leão, chegada com o perigo. Ricardo Luz, tira de cabeça. Dali a zaga do Tapajós. Mais um levantamento, olha o Leão chegando. Tira a zaga no bolo do Tapajônico. Dezessete minutos. Deixando ali para a marcação. E vai o Remo para o escanteio pela esquerda. Vai em G2 na cobrança. Pé direito na bola. Fechadinha. Tira a zaga do Tapajós. E aí o Arthur está marcando pênalti para o clube do Remo, na marca de 19 minutos e meio. O Tapajós se dirige para o Bandeiro. Meu Deus, o que foi? O que houve? Vamos ver de novo o lance. Ele sobe sozinho. Sozinho. Com o braço e não atinge a cabeça com a bola. Ele atinge com o braço. Brenner. Vamos para a cobrança do pênalti. 20 minutos, quase 21. Arpita o árbitro. Brenner. Para a bola. Devagarinho, passinho. Gol! É do Remo. Brenner na marca de 21 minutos para explodir o golecedor azulino em alegria. Empata o jogo. Numa cobrança de pé direito. Jader no canto esquerdo. Bola no canto oposto. Um para o Remo. Um para o Tapajós. Vai para a cobrança, Felipe Gedós. Pé direito na bola. Subiu de cabeça a tentativa do Daniel Felipe. Até pensei que fosse pênalti. A bola saiu. É tiro de meta. Para que tanta reclamação, Matheus Raimundo? Leito, e é interessante a gente observar esta imagem, porque dá para ver que o Tapajós faz marcação individual nas bolas paradas no Remo. E a marcação individual foi de canteio. A gente pode ver bem nessa câmera de trânsito. Sem paralisação por reclamação, por polêmica. Aí é legal. O jogo é bom. Bola metida com velocidade para a Gedós. E invadiu para bater e Jader. Espetacular o goleiro do Tapajós. Ali o volante Fernando Portel. Dá o combate. Paulo Henrique. Eric Flores. Anderson Soa invadiu a grande área. O toque para trás. Bruno. Olha o Gedós. Bateu. Pega já, Leandro. Remo chega mais uma vez. Vai para cima do marcador. Do mano a mano. Vai para a linha de fundo. Consegue o cruzamento. Eric Flores de cabeça. Olha o Remo. Dominou o Brenner. Cercado por dois. Para trás. Bruno Alves. Bateu. Para fora. Incrível o gol que perde o clube do Remo. A linha fecha para o meio. O Fernando Portel vai cobrir a subida do lateral esquerdo. Só que ele deixa um buraco. Já, já, já. Olha o Leão chegando. Felipe Gedós para trás. A batida para o gol. Pega já, Leandro. A sobra do Brenner. A oportunidade de contra-ataque. Vamos chegando a 45 minutos. É o fim do primeiro tempo. Olha o escanteio. Bola levantada. A sobra é do clube do Remo com o Gedós. Marcação do Fernando Portel. Chega também na marcação ali o Otávio. Ganhou o Gedós. Bom lance. Pé esquerdo. Torcedor gosta. Cruzamento. O Brenner tentou a sobra do Eric. Bateu para o gol. Gol. É do Remo. Na marca de 45 minutos. Vira, vira, vira no placar do Bairão. Eric Flores. Dois para o clube do Remo. Um para o Tapajós. Num bom lance do Gedós pela direita. Na bola levantada. E ela sobra para o Eric Flores. Que foi esperto para ficar com a sobra. Já armou. Foi para a bola de pé direito. Prontinho para mandar para o fundo da rede. Chegou. Vai se fechando ali o clube do Remo. A bola lá na frente para o Jaquinha. Vai para a linha de fundo. Cercado por dois. Vinícius faz a defesa. Mas ele quer jogo. Vem Jaquinha. Vinha. Recupera Eric Flores. Olha o Felipe Gedós. Para o Eric Flores. Contra-ataque para o clube do Remo. No fim do primeiro tempo. Vem o Leão. Vai chegando o Eric. Meteu na frente para o Gedós. Invadiu. Bateu. Jader faz a defesa. E tira a zaga do Tapajós. Em todo mundo. Apita o árbitro. Olivaldo José Alves Moraes. Segundo tempo em andamento. Dois para o clube do Remo. Um para o Tapajós. Aí o passe na esquerda para a chegada do camisa 7 de Bu. Vai para cima da marcação. Faz o cruzamento. A batida direta. O Vinícius estava no lance. É escanteio para a equipe do Tapajós. E Portal Cultura. Aí vem o Tapajós. O Boto. Oito anos de fundação. Vem para cima. A chegada. A sobra. Com liberdade. Bola para o debut. Lance bom. A batida para o gol. Vinícius faz a defesa pelo Remo. Segundo fonte. Ele dificilmente termina o ano aqui no Baianão. Formação do Saulo Zayner. O Remo com o Henrique Flores. A sobra. O toque para o Brenner. Pega a Jader. Impressionante. O lance. Os comentários de Matheus Zaymundo. 19 minutos e meio. Segundo tempo. Olha o Tárcio. Na direita. A chegada do Tapajós. O toque. A sobra. Atrás. A batida. Para o gol. Para fora. Aí o Caiquinha. Faz a abertura da esquerda. Debu. Debu. Levanta para a área. A tentativa. Tira de cabeça. Olha a batida. Para o gol. Vinícius. Espalma. Espalma. Aponta ao centro do gramado. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Vitória do Remo. 2 a 1. Em cima do Tapajós.